Meus amados irmãos, Zezé de Camargo não terá muito tempo na carreira secular Mãe de Zezé de Camargo e Luciano profetiza É o fim da carreira do cantor Zezé de Camargo Meus amados irmãos, eu gostaria de falar a respeito desse assunto Fique no vídeo até o final Olá meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Saulo Ataíde Seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal Jesus Cristo Força Alfa Meus amados irmãos, há algum tempo atrás eu postei um vídeo aqui falando do Zezé de Camargo A respeito da sua voz que está falando, certo? E a gente fez uma relação ali ao passado dele, onde ele brincava com Deus E isso pode ter sido também uma resposta de Deus na vida dele Mas a gente analisando profundamente esse caso A gente vê também que pode ser resposta de orações De que parte? Orações da mãe de Zezé de Camargo O desejo da mãe de Zezé de Camargo é que todos os filhos dela Louvem a Deus no altar O Luciano, ele já se converteu ao Evangelho, certo? Está louvando no mundo gospel Precisa muito o que aprender Mas a pessoa vai aprendendo gradativamente É progressivo, certo? Pelo menos ele está tentando acertar Está tentando entrar no caminho correto E agora falta o Zezé de Camargo E a mãe dele diz que não haverá muito tempo, não A qualquer hora, a qualquer momento O Zezé de Camargo vai dar fim à sua carreira secular E vai se converter ao Evangelho de Cristo Meus amados irmãos, eu quero colocar aqui esse relato poderoso Da parte de Deus, certo? Eu acredito que a mãe de Zezé de Camargo está sendo usada por Deus Para falar neste vídeo que eu vou mostrar agora Agora, antes de eu mostrar isso a vocês, vocês que já conhecem o canal Já deixa o seu like E vocês que não conhecem, inscreva-se Ative todas as notificações para não perder nenhuma publicação Eu também quero te apresentar uma forma de você conseguir uma renda extra Preste atenção Meus queridos irmãos, eu quero te apresentar uma forma honesta De você conseguir uma renda extra pela internet Olha, não é aposta, não é pirâmide É uma oportunidade, certo? Honesta de ganhar dinheiro pela internet Eu vou trazer aqui o Tom Dimas para tratar desse assunto junto a vocês Preste atenção Olha que bênção essa mensagem que eu recebi no meu WhatsApp Boa noite, Tom Estou vindo aqui para te agradecer mais uma vez Já consegui fazer mais de R$1.400 Depois que comecei a trabalhar em casa E com esse dinheiro eu consegui fazer a compra do mês aqui para casa Você tem noção disso? Meu glória a Deus E eu fico muito, mas muito feliz em poder ajudar as pessoas Que precisam fazer uma renda extra Agora que eu já ajudei a Tayane Eu vou ajudar você que acompanha o canal Muito prazer, eu sou o Tom Dimas Torres E se você precisa fazer uma renda extra, eu vou te ajudar Você só precisa fazer uma única coisa Clicar no primeiro link do comentário fixado desse vídeo Porque você vai me chamar lá no WhatsApp Lá no WhatsApp eu vou te explicar tudo como funciona E ainda por cima eu vou abençoar a sua vida Com um mini curso gratuito de 4 aulas Com esse mini curso você já pode começar hoje a ganhar dinheiro através da internet Você só precisa ter um celular conectado com a internet E colocar em prática aquilo que eu vou te ensinar Inclusive todas as pessoas que já me chamaram no WhatsApp Estão ganhando de mil a dois, três mil reais todos os meses Olha o resultado deles aí Pois é, bom, então é isso Esse é um convite pra você que precisa fazer uma renda extra Clica no primeiro link do comentário fixado Me chama no meu WhatsApp que eu estou te esperando E Deus te abençoe Já tem alguns meses, certo, que eu venho aqui falando sobre esse trabalho do Tom Dimas É um trabalho 100% seguro, honesto E ele me falou que todas as pessoas que participaram desse trabalho, desse projeto junto a ele Nesse mês vai participar de um grande sorteio de 6.500 reais Agora para tudo Imagine você ganhando 6.500 reais E ajudar muito, né? Então tá esperando o que, meus irmãos? Se junta ao Tom Dimas nesta linda profissão Clique no link aí fixado nos comentários Bem, meus amados irmãos, vamos lá Sem mais delongas, eu vou estar colocando aqui o vídeo Certo? Da mãe do Zezé de Camargo Falando que ele não tem mais muito tempo Certo? Na carreira secular A carreira secular de Zezé de Camargo está com os dias contados A qualquer hora, a qualquer momento, ele vai se converter ao Evangelho de Cristo E isso vai ser resposta das orações da mãe do Zezé de Camargo e de toda a família Preste atenção Eu tenho certeza que Deus vai me dar para me contar Não só dele, do Zezé, do Emmanuel e do Camargo Eles falam com três Três que ainda não confessou Jesus Dos oito são três Vai demorar muito não Inclusive a esposa do Zezé, do Camargo E a gente estava aqui, o filho dele Esse é filho do Camargo E ele já é cristão também Ele já é evangélico Quem dera, né, um dia lá Zezé de Camargo e Luciano no gospel Ah, eu acredito Ó, não vai demorar não Não vai demorar não Eu acredito que logo, logo Porque assim Inclusive Deus já me mostrou A nossa família inteira Todo mundo louvando o Senhor Você acredita também? Acredito Promessa do Senhor não falha A senhora já imaginou Zezé de Camargo e Luciano no gospel? Cantando aqui, louvando Veja, meus amados irmãos Que um dos maiores desejos, né Da mãe do Zezé de Camargo É louvar junto com seus filhos Em pleno altar da igreja E ela profetiza, né A família dele está profetizando Que ele não vai durar muito Na carreira secular E a gente está vendo os sinais Acontecer na vida do Zezé de Camargo A voz dele está falhando Ele não é mais o mesmo Ele não está conseguindo mais Manter aquele timbre de voz Que ele tinha no passado Certo? No primeiro vídeo Eu relacionei isso Pelas brincadeiras que ele fez No passado contra Deus Certo? Brincou com Deus no passado Mas essa falta de voz Que ele está tendo hoje Essa falha de voz Pode também ser A resposta das orações De sua mãe Para que ele possa parar Definitivamente Com a carreira secular E se converter a Jesus E eu creio nisso Eu creio que breve, breve Teremos Zezé de Camargo Irmãos Irmãos agora em Cristo Eu creio que em breve, breve Teremos Zezé de Camargo e Luciano No mundo evangélico Eu creio nisso Eu creio nisso Também vazou um vídeo aí Certo? Ele parando um show Para poder pregar a palavra Mas só que ele erra Né? Ele erra porque não conhece A palavra de Deus Ele está no tempo da ignorância Certo? Eu não estou aqui O criticando Ele está no tempo da ignorância Deus não leva em consideração O tempo da ignorância Vai levar em consideração Se a pessoa Tiver o fim De sua vida Certo? For para a terra For para a cova Certo? No tempo da ignorância Aí Deus vai requerer Mas enquanto a vida Estamos no tempo da graça A pessoa pode se converter Certo? E eu creio que é isso Que vai acontecer com Zezé de Camargo Eu creio que tudo isso Que está acontecendo na vida dele É um sinal Certo? É um passo Para ele Se converter E se arrepender Dos seus pecados Muitos vão me julgar aqui Dizer Não Ele deixou a mulher deles E agora está com Outra mulher Olha pessoal Essa situação É uma situação profunda Né? Uma situação profunda Que deve ser Analisada A respeito da vida Pessoal Do Zezé Mas eu creio Que Deus Ele faz o impossível Para salvar Um homem Tá? Eu creio que Deus Ele faz o impossível Para salvar o homem Olha Jesus salvou Um ladrão Na cruz Aquele ladrão Quantas mulheres Ele não poderia ter E Jesus salvou Na cruz Então eu não sou Jesus Para condenar E nem salvar Ninguém Isso vai caber A Jesus Essa parte aí Sentimental Pessoal Do Zezé Fica complicado Porque se eu dizer Aqui a vocês Olha Mesmo ele Estando com outra mulher Ele vai ser salvo Se ele se converter Certo? Aí vem a palavra De Deus Dizendo que Deus só aceita Um casamento Tá entendendo? Ele já está No segundo E tal Então eu não quero Entrar nessa parte É uma parte Muito profunda Certo? A se discutir O que eu quero Mostrar aqui É o desejo Da mãe Do Zezé de Camargo Certo? Ela ora Para que os filhos Dela Todos os filhos Dela Se converta Ao Evangelho E eu creio Que a qualquer hora A qualquer momento O Zezé de Camargo Ele vai se converter Se converter sim Ao Evangelho Eu vou estar colocando Aqui outro vídeo dele Ele parando O show Para pregar Certo? E Ele prega Coisas que não tem Na Bíblia Certo? Ele não pega Mas ele está No tempo da ignorância Né? Preste atenção A mensagem da Bíblia Desculpa ser extensiva Aqui Quando Deus Jesus Estava na peregrinação Ele ganhou Alguns presentes Dentre elas Ele ganhou A metade da cidade Abraão Deu a metade De uma cidade Para ele E todo mundo Querendo agradar ele Porque ele conseguia Fazer os milagres E um mendigo Partiu um pedaço De pão Que ele tinha E deu para Jesus Que era a única coisa Que ele tinha Aí perguntava para Jesus Qual foi o maior presente Que ele tinha ganhado Ele falou Mais importante Ele falou que foi um pedaço de pão Aí todo mundo Indagou Jesus Como? Você ganhou a metade Da cidade De Abraão Como um pedaço de pão É mais ou menos A cidade de Abraão É mais uma cidade Para ele Um pedaço de pão Era a única coisa Que o mendigo tinha E ele partiu E ele partiu comigo Então Eu acho que isso é muito importante O ser humano Carregar isso com ele A importância Que a pessoa te dá Quando você Não é importante Isso é muito Valioso Bem meus amados irmãos Vocês viram aí Certo esse vídeo Ele parou o show Para falar sobre Jesus Mas falou coisas Totalmente Fora de contexto Fora de nexo Mas isso acontece Porque ele não entende Da palavra de Deus Ele não sabe Ele não lê a palavra de Deus Por isso que ele erra O povo erra Por não conhecer As sagradas escrituras Mas o que valeu Foi um intento Ali né De querer falar Da palavra de Deus Isso também é um sinal Que ele está querendo Né É Uma vez ou outra É É Buscar a Deus Tanto é que Seu filho né Como eu mostrei aí Na matéria Seu próprio filho Já é evangélico Então eu creio Que não vai demorar Muito Para que o Zezé de Camargo Ele se converta Ao evangelho E aí Você acha que ele Vai se converter Sim ou não Deixa a tua opinião Nos comentários Meus amados irmãos Vamos orar Para que isso aconteça Se isso acontecer Vai ser uma graça Maravilhosa Da parte de Deus Na verdade Ter dois grandes Influentes É Homens Que tem Grande influência Na sociedade No lado Da igreja No lado Dos evangélicos Isso vai ser Muito importante Para a igreja Do Senhor Que Deus possa Abençoar o Zezé de Camargo E o Luciano E toda a sua família Principalmente a sua mãezinha Certo Que ora de dia e de noite Para que todos os seus filhos Venham se converter Que Deus abençoa a família Camargo Vemos amados irmãos Deixa a tua opinião Nos comentários Esse foi o vídeo de hoje Se você gostou do vídeo Dê o like Inscreva-se no canal Ative todas as notificações Para não perder Nenhuma publicação Eu vou lá Fiquem com Deus Se hoje você pudesse fazer Uma renda extra De uns 300 reais Ou 500 Ou até mesmo mil reais Te ajudaria? Eu sei que te ajudaria Afinal é sempre bom Quando a gente consegue Ganhar um dinheirinho a mais Olha só Esses são os resultados Das pessoas Que confiaram no meu trabalho E colocaram em prática Aquilo que eu ensinei para eles Eles estão ganhando De mil A três mil reais Todos os meses E é isso que eu vou te ajudar Você só precisa ter um celular Conectado com a internet Ter de 30 a 40 minutinhos Livro do seu dia Que você pode começar Hoje mesmo E para você começar hoje Você só precisa fazer Uma única coisa Clicar no primeiro link Do comentário fixado Me chamar no meu WhatsApp Lá no WhatsApp Eu vou te explicar tudo Como funciona para você Ganhar uma renda extra E ainda por cima Eu vou te dar um mini curso Gratuito com quatro aulinhas E nessas quatro aulas Você vai saber tudo O que você precisa Para você começar hoje A ganhar uma renda extra E você pode ficar em paz Porque essa forma de ganhar dinheiro Ela é 100% honesta E 100% segura Essa é verdadeiramente Uma oportunidade de ouro Para ajudar você Na sua situação financeira Deus abençoe grandemente A sua vida Clica no primeiro link Do comentário fixado E me chama no WhatsApp Que eu estou te esperando Deus abençoe E aí E aí